Olá, galera! Aqui é a Revozão! Game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui muito animados porque estamos, galera, mais uma vez na casa da veia, professora malvada. Por que você tá fazendo essa vozinha, Renatinha? Sei lá! Sei lá, gente! Nós estamos aqui na casa da veia, da professora malvada. E estamos onde? Deixa eu ver aqui. Ah, estamos aqui, galera, no capítulo 3, porque nós temos desafio hoje! Que desafio, Renatinha? Desafio vencer tudo sem abrir as janelas, apenas pelas portas. Gente, da última vez a gente trollou a piscina de gelo dela e hoje, pelo visto, a gente vai trollar, acho que a árvore de Natal, né? Porque ela tá aqui arrumando a árvore. Então eu vou deixar de palavra secreta árvore, beleza? As primeiras pessoas a comentarem árvore vão ganhar um belo coração. E o nome do capítulo é Christmas de bacon. Eu não sei o que é de bacon, gente. É Natal de bacon. É do bacon? É do bacon? Não sei. É o Natal do bacon? Não sei, gente! Bora lá, gente! Vamos ver o que teremos que fazer, ó. Eu acho que a professora malvada precisa de uma ajuda extra para decorar a árvore de Natal este ano. Eu estou ansiosa! Será que a gente vai conseguir? Galera, tá carregando aqui. Já vai deixando a palavra secreta, já vai deixando o like, já vai compartilhando o game com os amigos, que ajuda muito. E vamos ver se a gente vai conseguir vencer sem abrir as portas, sem abrir as janelas. Bora lá, galera! Olha lá! Ela está vindo, montando as bolas. Vamos prestar bastante atenção. Que isso? Ligou um fio no chão. Provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa nesse fio. E... Acendeu! Nossa, tá muito lindo, velho, a árvore. Arrasou! Vamos lá, galera! Acha alguma coisa para trocar as luzinhas de Natal, galera. Então a gente vai ter que fazer alguma troca, beleza? Vamos ver tudo que a gente vai achar aqui. Natinha, você não pode abrir as janelas. Tem que ser pela porta. Beleza, vamos ver se aqui já tem alguma coisa, galera. Vamos lá. Olha lá. Não, apenas o martelo, tudo de sempre. Vou pegar aqui a armadilha. Vou pegar o martelo. Mas parece, galera, que por aqui não tem nada. O que eu vou fazer, gente? Ela está lá em cima, penteando o cabelo, é isso? Eu não estou entendendo. Deixa eu ver, porque está transparente, né, povo? É, ela está lá em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou direto para o porão. Aproveitar que ela está lá em cima. Vou aqui para o porão. Olha que lindo que está! Vou aqui para o porão. Está muito lindo. A véia tem bom gosto. Eita, tem alguma coisa ali. O que é aqui? O que é aqui? Olha! Troque com as... Com as... Troque essas bombas com as luzinhas. Beleza, maravilha. Vamos tentar sair por aqui. Isso daqui é uma porta. Eu vou aproveitar, olha. Ai, meu Deus! A véia está vindo! A véia está vindo! A véia está vindo! Ah, lascou. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo da gente fugir daqui. Não é possível. Ah, meu Deus! Vai, Renatinha! Ai, taquei longe. Não acredito que eu fiz essa lasqueira, gente. Ai, caí na armadilha! Oh, você está uma noob hoje, hein? Você está uma noob. Vai! Por que não abre, gente? Eita! Gente, olha só. Está bugado. Vou despegar minha energia. Por sorte, a véia desistiu de mim. E ela foi pra lá. Então, o que eu vou fazer? Vamos ver onde ela está. Ela está na sala. Dormindo. Acho que dá pra gente sair correndo pra cozinha. Vamos ver. Ai, meu Deus! Como é que ela me viu? Oh! Deixa de ser mentirosa, véia! Como é que tu me viu, gente? Oh! Está maluco? Está mentindo pra mim? Bom, estou ainda aqui. Não abri nenhuma janela, galera. A véia está subindo. Eu já vou deixar a porta da frente aberta pra gente poder fugir de boa. Ai, mamãe! Ai, mamãezinha! Ai, socorri! Olha eu ali! Ai, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Entrei, entrei, entrei. Entrei. Ela aqui, galera, ela normalmente, ó, não vê a gente. Então, eu vou pra cá, ó, e já vou pra cá. Beleza? Já vim fazendo umas escondidas aqui, só espero que ela não venha pra cá, porque senão lascou. Onde ela está? Acho que agora ela vai subir. Beleza, eu vou deixar ela subir e vou abrir a porta da frente. Ai, ai meu Deus, desceu, 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 lascou, 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 hein? Lascou, ela subiu, sentiu meu cheiro, deu meia volta e desceu. Agora eu não sei pra onde ela está indo. Ai, meu lasqueiro do céu, não posso ir pela janela. Deixa eu pegar esse martelo pra ajudar a minha vida aqui também, gente. Não sei onde ela está, gente. Vamos ver se a gente consegue ver daqui. Vamos ver. Ai, minha nossa senhora, onde você está indo, véia? Acho que ela vai subir agora, hein? Acho que ela vai subir. Vamos esperá-la subir. Ela está esperta demais hoje, gente. Está subindo. Vamos esperá-la subir. E está aqui, ó, troque as lâmpadas com as lâmpadas elétricas. Beleza. Subiu, né, véia? Subiu, né? Está tranquila aí. Ai, gente! Que lasqueira! Tem algum bug que está acontecendo que a véia não está deixando viver. Ai, meu Deus. Ai, mamãe! Eu vou subir. Eu vou subir, gente. É o único jeito. Meu Deus, a véia não está me deixando viver. O que está acontecendo? Vocês viram? Ela está muito esperta hoje, gente. Eu vou subir. Já vou dar uma olhada aqui. Eu acho que não vai precisar de mais nada, mas a gente já vai dando uma olhada aqui para ver se precisa de mais alguma coisa, né? Vai que a gente acha mais alguma coisa. E agora, sim, ela está subindo. Vamos ver se ela vai subir de verdade. Ó, não estou vendo nada, não, gente. Será que naquela salinha do canto tem alguma coisa? Vamos ver. Ai, minha Nossa Senhora. Que bela. Não! Ai! Ai, meu Deus! Tem coisa ali! Ah! Ai, não acredito, gente. Mas tinha coisa ali. Eu vi. Umas garrafas. Vamos de novo, né? Ela está muito esperta. Vamos de novo. Bora lá, galera. Ela está muito esperta. Eu não sei o que está acontecendo com ela, porque eu já passei essa fase e eu não lembro dela ser tão esperta assim. Mas, beleza. Vamos lá. A gente achou alguma coisa na salinha do canto, que sempre tem alguma coisa, né, galera? E achamos alguma coisa no porão. Vamos pegar essas duas coisas. E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né, galera? Ah lá, ela está toda feliz com a árvore. É muita alegria com uma árvore de Natal, gente. Árvore de Natal é muito maneiro mesmo. É muita alegria. Vamos lá. Vou pegar aqui, galera, o martelo, o lockpick, tudo. E aí... Eu não sei o que eu faço. Ah, já sei. Eu vou tocar para ela subir para a gente poder ir no porão. E aí, depois, quem sabe, ela desce e a gente vai lá em cima na salinha, né? Vamos ver se isso vai dar certo, a minha tática. Vamos tocar para a véia subir. E aí, a gente vai no porão, beleza? Vamos lá, ó. Acorda, véia! Acorda! Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, eu acho que ela está indo em direção àquela escada da cozinha. Ai, meu Deus, véia! Você está me deixando com muito medo que você está muito esperta hoje. Para de esperteza, véia! Entrou na cozinha, beleza. Entrou na cozinha, parece que ela está sentindo o nosso cheiro hoje. E olha que eu tomei banho, hein? Eu tomei banho, véia! Não vem me tipo a mim, não. Olha lá, vamos pegar aqui, beleza. Ó, ela ainda está lá em cima. Show! Então, o que eu vou fazer? Vamos ver por onde ela vai. Ela saiu desse quarto? Então, eu vou por aqui mesmo. Ela voltou! Ela voltou? Gente, ela está muito esperta. Eu estou falando para vocês, ó. Ela voltou para ir pelo quarto que eu ia subir. Então, eu vou subir por aqui, ó. Ela está numa esperteza. Só falta ela dar meia volta agora que eu subi, né? Ela está numa esperteza incrível, gente, hoje. Era aqui? Ah, lá, ó. Várias tintas. E agora? Eu vou pegar essa. Eu vou pegar todas? Tem mais? Será que tem mais? Tem! Tem mais! Tem mais! Ih, agora lascou. Alguma coisa caiu. Vou jogar fora o lockpick. E vou pegar a tinta. Beleza. Ui, lasqueira. Onde ela está? Minha Nossa Senhora! Ela está vindo para cá. Ai, meu Deusinho! Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Porta pode, povo! Ela não pode janela. Imagina se sem poder porta não tem como, né, galera? Beleza. Vamos ver onde ela está indo. Ela entrou em algum lugar. Ai, meu Deus! Ela está entrando aqui. Vai, 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 vai. Ela está vindo para cá. Gente, ela está muito esperta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí, Renatinha. Desce e vai lá. Porque hoje ela está na esperteza máxima do ser dela. Está na esperteza máxima. Está na sagacidade máxima. Está uma véia sagaz. Vamos lá, então. Eu acho que a gente tem que colocar as luzinhas aqui. Ah, ó! As luzinhas são amarelas. Então acho que a gente tem que pintar de amarelo. Deve ser isso, né? Olha lá. Ai! Gente! Eu tinha que ter desligado. A coisa elétrica. Não acredito. Vamos de novo. Galera, que molizão que eu dei. Tinha que ter desligado ali aquela parte elétrica, né? Depois colocado. Eu não sei nem se tem que pintar antes. Eu acho que eu vou pegar a primeira tinta. E vou ver se dá para pintar antes. Bora lá. Porque eu não lembro mesmo, galera. Não lembro. Olha ela lá. Toda feliz. L. Francis arrumando a árvore. Ligou. Pã! Olha lá. Luz. Beleza. Então a gente tem que desligar. Pintar a bola. Agora vai, hein, galera. Não é possível. Vamos lá. Sem abrir as janelas, hein, Renatinha. Vou fazer a mesma tática. Porque deu super certo, né? De pegar aqui. Tocar para ela subir. E aí a gente vai lá no... Vamos ver onde ela está primeiro. Se ela está aqui embaixo. Se ela está lá em cima. Se ela estiver aqui embaixo. Eu acho que eu já vou subir direto. Ai, ela está aqui embaixo na piscina. Vamos aproveitar. Vamos subir direto. Depois a gente vai lá. Vamos pegar então a primeira tinta amarela. Beleza, 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 beleza. Galera, galerão. Vamos lá. Vamos correr. Eu não lembro se é essa ou a outra. Vamos dar uma olhada. O que ela está fazendo lá fora, gente? Ela agachou. Ah, acho que ela está tomando sol. Acho que ela está tomando um solzinho na neve. Você é inteligente, hein? Está tomando sol na neve, velho. Ah, meu Deus do céu. Deve estar pouco frio aí. Beleza. Vou pegar só a amarela. Porque pelo que eu vi ali é amarela mesmo. Ai, eu estou... Ah, energia. Deixa eu pegar energia. Peguei bastante energia aqui, galera. E agora eu vou descer. Ah, minha Nossa Senhora que ela está vindo. Eu queria descer. Já sei o que eu vou fazer. Vou descer. Vou tocar para ela subir. Porque ela está vindo para cá. E aí agora a gente vai lá no porão. Beleza? Vamos lá. Sobe, velho. Eu acho que ela já ia subir mesmo. Vamos ver. Está subindo. Vamos no porão. Tentar pintar. Vamos ver se dá para pintar. Senão a gente pinta depois. Vamos ver. Ó. Vamos ver. Não dá para pintar antes, galera. Tem que pintar na hora. Então vamos lá. Aproveitar que ela está lá em cima. Vamos direto para a árvore. Primeira coisa, vamos desligar a coisa elétrica, né? Já que a gente vai usar a bomba elétrica. Desliguei. Vamos pôr a... Ué. Não vai aqui? Ei. O que está acontecendo? Vai. Ué. Será que eu tenho que pintar a coisa? Olha lá. Não sei por que não está indo. Ó. Agora foi. Gente, bugou. Agora foi. Beleza. E agora a gente vai pintar. Beleza. Pinta aí. E agora está dizendo para a gente correr. Então acho que a gente fez tudo certo. Vamos sair de cabeça erguida pela porta, galera. Sair de cabeça erguida pela porta. Gente, eu não sei se eu deixei palavra secreta, mas se eu não tiver deixado palavra secreta vai ser árvore, beleza? As primeiras pessoas a comentarem árvore vão ganhar coração. Vamos lá. A câmera está meio bugada. Olha que doideira, gente. E vamos ver se vai dar certo. Parece que a câmera está atrasada, né? Ela está tão rápida hoje, a véia, que até a câmera está atras dela. Ela está mais rápida que a câmera, galera. Vamos ver se vai dar certo, galera. Olha lá. Está indo. Está indo. Vai lá, véia. Liga essa árvore. Está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Olha lá. Está chegando, galera. Agora ela está mais devagar, né? Já que eu já fui embora. E chegou. E olha lá. Está o Francis junto com ela. Ela mostrando. Olha, Francis. Minha bela árvore. Estou mostrando para você. Aí o Francis está. Aham. Aham. Tudo bem, véia? Aham. Aham. E agora? Para de falar e liga, véia. Vai. Isso. O Francis já entendeu. Vai. E ela. Ah, meu Deus. O que eu fiz? Eu deixei desligado. Vou ligar. Liguei. Olha lá. Faça-se a luz. Bum. Gente, foi ela e o Francis para o chão. Os dois viraram churrasquinho. Vamos comemorar. É a dança da galinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Eu trolei sua arvorezinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Sem abrir a janelinha. Pó, pó, pó. Galera, vitória. Conseguimos. Trollamos. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Não esquece a palavra secreta. E nos vemos no próximo game.